A 7 de março de 2011, os sócios do Clube Desportivo Nacional reuniam-se em Assembleia Geral para tomar uma das decisões mais importantes do passado recente do clube, a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva para o Futebol Profissional. A decisão foi tomada por unanimidade, por unanimidade havia ainda aprovada a atribuição do título de Primeiro Presidente Honorário do Clube ao Dr. Nélio Ferraz de Mendonça, o Presidente que levou o clube pela primeira vez à 1ª Divisão Nacional e durante largos anos Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Coletividade. Neste dia era dado mais um marcante passo na história do clube.